Gente, eu vou preparar aqui um creme de galinha, já cozinhei o frango, já cozinhei o frango de galinha, já cozinhei o frango e agora eu vou desfiar. Ó, ficou assim o frango e eu vou tirar ele e vou desfiar. Já desfiei o frango, o frango tá todo desfiado, eu deixo ele desfiado meio grandão, tá gente? E aqui em outra panela eu peguei uma cebola média, óleo, um pacote de colorau, colorau eu uso esse aqui gente, esse aqui pra legumes que eu uso pra tudo e eu peguei um quinoa, ele é pra carne e o meu também pra tudo. Você usa o que você achar melhor aí em casa. Agora eu vou refogar esse frango gente, vou colocar isso aqui no fogo e vou refogar o frango. Lembrando gente, isso aqui tem dois peitos de frango, tá? São dois peitos de frango. Gente, eu já coloquei aqui a cebola com o sazão, tá gente? Porque Juan tá aqui, ó, disse que eu falei colorau, é sazão gente, eu coloquei sazão e uma cebola roxa aqui, uma cebola média. Aí tô aqui refogando, vou colocar já já o frango. Pronto gente, eu tô já colocando aqui o frango, meu ajudante tá aqui, meu atrapalhado. Aí, tô aqui, todo o frango, vou colocá-lo para refogar, tá gente? Ai meu Deus, tô derramando tudo aqui, eu só faço lambança. Aqui gente, eu venho refogando aqui esse frango, aquela cebola. Aqui, mostra aqui, Juan. Gente, isso aqui, ó, eu vou passar no liquidificador para poder dar um gostinho a mais ao nosso creme. Pronto. Vou pegar aqui, ó, o molho do nosso frango. Ainda a gente preparou, ficou bem grossinho o molho. E eu vou passar isso aqui no liquidificador, gente. Eu prefiro passar, porque eu não gosto de desperdiçar o caldo da galinha. Eu acho que dá um gosto a mais. isso aqui, esse aqui, todo o tempero. Verdura. E vou passar aqui no liquidificador. Pronto, a gente já botou aqui no liquidificador e vamos passar. Então, gente, ó, já bati aqui, ficou desse jeito o caldo. E vou colocar na mesma panela, gente. Suja o mesmo. Eu quero pegar todo o tempero que eu puder. E vou aqui, ó, colocar caldo. Na nossa carne. Nossa carne não, gente. Nosso frango, aqui, na panela. Feito isso, então, gente, agora eu vou pegar esse creme de leite. Vou pegar três creme de leite. Vou juntar aqui com esse caldo que a gente bateu no liquidificador. E já vou misturando, tá, gente? Já vou misturando tudo aqui. Agora eu já venho pegar nosso frango desfiado e vou aqui, ó, misturar tudo. Gente, depois de feito, você pode colocar orégano, coentro, o que você preferir, né, a gosto. Também a questão de sal. O frango já foi preparado com sal, tá, gente? Então, aqui, eu acho que não tem necessidade de colocar mais sal. Se tiver, eu coloco só uma pitadinha. Mas, aí, de vocês, vai a gosto. Sal a gosto. Chega mais próximo o meu ajudante, meu cameraman. Ó, vai desse jeito o creme. Ainda vou colocar o milho e o evilha, gente, que quase eu esqueço. Quase eu esqueço. Rua, tu nem me lembra, vou lá. Eu não sabia que botou esse negócio. Então, gente, olha como já tá ficando lindo o nosso creme de galinha. Pronto, gente, eu já peguei aqui, ó, o milho e o evilha. Já peguei os dois juntos. E vamos colocar aqui. Chega mais perto ajudando. Ó. Coloquei o milho e a evilha. E vou aqui misturar tudo isso. E vou colocar no fogo. Até ferver, tá, gente? Ah, meu rato de água na boca. Tá muito delicioso. Acabei de colocar o creme de galinha aqui no fogo para ferver. E eu coloquei, gente, dois copos de água. Dois copos de 400ml. É, mais ou menos isso. Aproximadamente. Eu não trabalho com medidas. Isso é muito no olho. Eu tava achando o creme, assim, um caldo muito grosso. E eu não gosto dele muito grosso. Se você gosta, não precisa colocar água. Mas eu prefiro ele mais... Com mais caldo, sabe? Chega, Gavão. Se aproxima aqui pra o pessoal ver como tá. Ó, gente, tá desse jeito, ó. Tá desse jeito aqui. E eu coloquei aqui na maior boca, que eu já tô aperreada. E vou deixar aqui ferver, gente. Quando ferver, eu volto e mostro pra vocês. Então, pessoal, nosso creme de galinha já está aqui, ó. Fervendo. E eu vou só esperar esse caldo secar mais um pouco. Mas bem pouquinho mesmo, tá, gente? Porque eu não gosto do caldo seco. Aí, esse aqui, ó. Eu ainda adicionei uma pitada de sal. Experimentei, tava achando que tava... Tava ainda um pouco solso e tal. Tava precisando de sal. Eu adicionei uma pitada, tá? Se você quiser colocar aí orégano, coentro, fica a gosto. É... Eu espero que vocês gostem, pessoal. Trazendo esse novo conteúdo pro canal. A pedido de seguidoras. Que eu postei lá no Instagram, as enquetes. E pedi pra elas comentarem, deixarem lá o que elas queriam. E algumas pessoas me pediram receitas. Eu espero que vocês gostem, né? A receita do creme de leite. Gente, esse creme de leite que eu tô fazendo aqui é pra fazer uma lasanha, tá? Poder esperar ele secar mais. Porque eu ainda tenho bastante caldo. Começou a ferver agora. Aí, pessoal. Se vocês gostaram desse conteúdo. Se vocês gostaram da receita. Deixa aquele gostei aí. Clica no gostei pra mim, por favor, né? Pra eu ficar sabendo se você realmente gostou. Comenta aqui embaixo. E se inscreva no canal se você não for inscrito.